Tamara? Oi amor, o que foi? Hoje é dia de pagar a internet. Cadê o dinheiro do seu irmão? Ai Paulo, não sei. Vai lá e paga. Depois ele me transfere, fica tranquilo. Ah, Tamara, você tá de brincadeira comigo, né? Tá escrito aqui, trouxa, né? Faz três meses, esse é o quarto mês que o seu irmão não transfere. Na verdade, ele transferiu só o primeiro mês. Ele falou que ia usar a internet, Tamara, a gente ia rachar. Eu não vou ficar pagando internet pro folgado seu irmão. Fico o dia inteiro na casa dele aqui do lado, aqui ó. Jogando videogame, torrando a nossa internet, entendeu? Fica tudo lento. Eu não consigo assistir uma Netflix sequer, sem ficar travando tudo, porque o folgado tá jogando online lá e ainda nem pagar ele paga. Ai Paulo, ó, de verdade, você tem que parar com isso. Moça, você pega no pé do meu irmão, qual é o problema? Ele me dá depois esse dinheiro, quer saber? Eu transfiro pra você e depois eu pego o dinheiro dele. Ah, eu não tô entendendo. Você transfere, mas você transfere dinheiro de quem? O dinheiro é meu. É o dinheiro que eu trabalhei que você usa, entendeu? O dinheiro é nosso. Não tem nada a ver como que você vai transferir. Tá, Tamara, olha, na boa. É o seguinte, ou você fala pro seu irmão transferir o dinheiro hoje, inclusive dos três meses que tá atrasado, ou seja, ele tem que me mandar quatro meses, ou eu vou trocar a senha do Wi-Fi e ele não vai usar mais nada. Paulo, é o seguinte, eu não vou ficar brigando com o meu irmão por causa disso. Quer saber? O dinheiro é nosso mesmo. Ele tá atrasado porque você sabe, ele não consegue emprego. Ele tá desempregado, coitado. Você não pode fazer isso com o meu irmão. Você, olha amor, eu venho falando com você sempre. Evita briga, sabe? Eles moram aqui, é vizinho. E aí, começa a ter dor de cabeça. Não tem como a gente sair daqui. Então, por favor, só mais esse mês, dá uma segurada. Por isso mesmo, Tamara, eu não aguento mais a folga do teu irmão e a da tua mãe. São dois folgados. Seguinte, eu vou trocar a senha do Wi-Fi e não tem nada que mude isso. Não adianta nem ele transferir dinheiro pra mim porque eu não vou, entendeu? Não vem com ideia que eu vou trocar. Não vem me agradar com isso. Olha que delícia, eu fiz toma porque tava até derrubando, olha. Fiz um frappe bem geladinho, do jeitinho que você gosta, tá bom? Vai lá e paga, amor. Vamos evitar confusão. Não, tá certo, amor. Obrigado pelo café. Eu vou trocar a senha do Wi-Fi. Você não vai, não. Eu vou trocar. Paulo, olha aqui pra mim. Eu não vou aceitar. É meu irmão, meu irmão caçula. Você sabe que ele é o meu xodó. Não custa nada. Não custa, custa sim. Custa, custa porque eu pago 200 reais de internet, porque eu tive que aumentar a internet, porque eu não consigo assistir uma Netflix. Por isso eu vou trocar. Tamara, sem conversa. Vou trocar a senha do Wi-Fi e não tô nem aí. Se você trocar, você vai arrumar briga comigo. Já tô avisando. O céu não acredita. Ele não pode fazer isso. Não. Não, eu não vou deixar. Ô, irmã. O que que tá acontecendo? Eu tava jogando lá o meu jogo, tava na melhor parte e a internet parou do nada. Eu não tô conseguindo. Já tentei a senha. E não vai, não entra na internet. O que que tá acontecendo? É, não aconteceu nada. Ai, a minha internet... Mas o Paulo falou que ia lá pagar, porque era hoje que vencia, né? E você sabe, se não paga, ele até falou do dinheiro. Você trouxe o dinheiro pra gente apagar? O Iupo tá quatro meses atrasado. Não, irmã. Na verdade, era pra eu pagar esse mês, né? Só que eu tava sem dinheiro, aí eu deixei pro Paulo pagar. Eu te mandei mensagem, não mandei? Ou esqueci? Não, você não mandou nada, não. Não, na verdade, os outros três meses que você não pagou, o Paulo já pagou, né? Hoje ele chegou, até conversou comigo, mas não deve ser nada. Daqui a pouco deve retornar, ele deve ter atrasado no caminho. E aí ele pagando, a gente já resolve. Já volta a internet pra todo mundo. Ai, irmã, graças a Deus. Nossa, ele precisa pagar logo essa internet, porque eu não consigo ficar sem um videogame. Eu tava no jogo na melhor parte, eu tava batendo meu recorde. E aí parou do nada a internet. E como que eu vou fazer agora pra chegar no nível que eu tava? É verdade, né, Will? Como é que vai ficar um marmanjo de 24 anos sem jogar o próprio videogame, né? E aí, cunhão? Eu tava esperando você, a Tamara falou que você ia pagar a conta. Tava lá jogando, ficou sem internet. Meu, deu um maior B.O. lá. Já resolveu, já? Já, já paguei, já tá tudo certinho. Fica tranquilo. Ah, que bom, então. Tava tentando conectar aqui, mas que hora que você pagou? Ah, não. É, que eu troquei a senha do Wi-Fi. É por isso que você não tá conseguindo. Tá pago, tá atraso. Então passa aqui pra mim, porque eu não tava conseguindo entrar. Coloca a senha aí pra mim. Não. Como assim, não? Não, Will. O Paulo tá brincando, né, amor? Coloca a senha pra ele, amor. Por favor. Não, não tô brincando. Eu não vou passar senha nenhuma. Não vou dar senha nenhuma pra você, Will. Quem sabe isso é uma oportunidade pra você sair, tirar a bosta do sofá e procurar um emprego. Tamara, não adianta você vir falar com voz mansa. Ai, meu irmão. Eu já tô de saco cheio. Tô cansado dessa palhaçada, Will. Cansado disso. Não. Meu, você já tem a senha do Netflix. Não tem a senha do meu Netflix? Tem a senha do meu Wi-Fi. Entendeu o que mais que é? Se daqui a pouco eu descubro que tem um gato na água aqui, você puxando a água minha lá pra baixo, energia também? Tá rachando energia também com a sua família? Negativo. O bom é que eu trocando a senha do Wi-Fi você não entra na minha Netflix e também já fica mais tranquilo, entendeu? Fica tudo suave. Olha que a gente runada. Eu não vou dar senha nenhuma. Cunhado, a que ponto você chegou de ter um egoísmo desse? A gente tinha um combinado. Você lembra muito bem que a gente dividia a internet. Tava dando tudo certo até agora. Por que que disso? Agora nem a Netflix você quer compartilhar agora. Não, não, o que que tá acontecendo? Tá com o nariz empinado agora? É brincadeira. É realmente, Will. A gente tinha um combinado. Tinha um combinado do qual você não cumpriu. Foram quatro meses. Esse é o quarto mês que você não paga, cara. Eu tive que aumentar a internet. Eu tô pagando duzentos conto. Bonitão ficar sentado na casa dele lá e eu pagando, jogando... Ah, eu faço... Will, vou ser bem sincero, cara. Eu sou um folgado. Você e sua mãe são dois chupim, entendeu? Fica só chupinhando eu aqui, ó. É almoço, é janta dentro de casa, é tudo. Eu chego do trabalho e a Tamara... Você, Tamara, você tem que se posicionar com a sua família. Porque o pessoal é um folgado. Eu não vou passar sem e também não vou me estressar. Eu já tô começando a ficar irritado já, cara. Então, não vou passar sem e esquece daí. Vai e pede internet pra vocês. Se der, né? Nome tudo sujo. Que isso, cunhado? Não tô entendendo porque você tá me humilhando desse jeito. Não, ele não... Você viu, irmã? Ele tá falando da nossa família. Falando mal da mamãe. Falando mal de mim. Sabe que eu tô passando uma dificuldade financeira. Não tô tendo condições. Calma, eu sei. Olha aqui, você não passa o Wi-Fi pra sua visita? Eu sei. Eu sou visita, cunhado. Eu poderia pegar o Wi-Fi aqui e usar de graça, porque a gente mora juntos. Mas deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Depois eu converso e... Não, porque ele tá falando que eu sou folgado. Eu não sou uma pessoa folgada. Se eu fosse folgado, eu pegava o Wi-Fi aqui como visita e usaria. Mas não, eu tive responsabilidade. Eu falei, não, a gente divide. Entendeu? Eu sei. Eu fiz o combinado com ele, agora ele tá descobrindo o combinado. O que que é isso, irmã? Eu sei, Will. Você precisa falar com ele. Eu vou conversar com ele. Você não precisa ficar nervoso. Eu vou lá, nem fala isso pra mamãe. Porque eu mesma vou resolver isso pra vocês. Tamara, para de falar que você vai resolver alguma coisa. Você não vai resolver nada. E você, Will, não adianta nem falar com a sua mãe, falar com quem for. Que a resposta é mesmo. Não vou passar e eu vou cortar essa questão aqui. As coisas aqui estão muito erradas, Tamara. É sem chance. Esquece senha. E Tamara, não adianta você falar pra ele que você vai passar pra ele. Porque eu vou instalar um programa. Nem que eu tenha que trocar a senha todo dia, por hora, no serviço, ficar trocando a senha. Negativo. Não vai passar nada. Não, é isso mesmo. Eu já entendi. O que eu vim aqui nessa casa é pra ser humilhado, né, irmã? Você entendeu errado. Não, não. Entendi. É muito certo. Porque o Paulo sempre gostou de humilhar a nossa família. Gostou de humilhar eu e a mamãe. Só porque a gente é mais humilde. Vocês estão aqui, ó. Com a vida ganha de vocês. Com a casa aqui perfeita. O Paulo tem um emprego muito bom. E só por isso não pode compartilhar uma internet com a gente. Né? Porque a gente fez um combinado, né? A gente pagava internet. Mas porque eu passei uma dificuldade, ele não sabe entender. Não, se só eu que pago, só eu vou ficar com a internet. Sendo que ele nem fica aqui em casa. Mas agora a gente vai resolver. É, vai resolver como? Seu marido é um egoísta e só gosta de pisar na sua família. Você precisa conversar com ele. Porque desse jeito não dá, não. Ele só destrata a nossa família. Mas deixa, Paulo. O dia que você precisar de mim, lembra muito bem do que você tá fazendo hoje. E eu, pelo amor de Deus, não fala pra mamãe, tá? Não fala pra mamãe. Tá feliz? Tá feliz agora, Paulo? Olha, vou ser bem sincero com você. Até que eu tô um pouco feliz sim. Mas eu vou ficar mais feliz quando eles virem encerrar a comida e eu botar eles pra correr mesmo. Aí eu vou ficar completamente feliz, porque eu já tô cansado da tua família. O Will tá certo, né? O Will realmente tá certo. Você gosta de humilhar. Subiu pra sua cabeça e esquece de onde a gente veio. Que foi difícil chegar até aqui. E hoje se sente melhor do que as pessoas porque você tem mais dinheiro. Tem um emprego bom, subiu de carga na empresa. E ao invés de dividir com as pessoas que precisam, você faz essa sua postura. Egoísta. Não tem empatia nenhuma pelas pessoas. Paulo, o que é cem reais pra você? Para com isso, né? É sério isso? Eu sou o egoísta. É eu. Você tá de brincadeira comigo, né, Tamara? O que é isso? O Will fica só apoiado. Você tem dinheiro. Ah, Tamara, o Will fica apoiado em cima da aposentadoria da tua mãe, entendeu? Meu, vamos ser sincero. Você gosta de criticar a minha família, tá? Criticar o caramba. O cara tem 24 anos, nunca trabalhou. Fica só jogando videogame e ainda eu tenho que pagar a internet, pagar comida, pagar tudo. Não, você tá certo. Eu tô certo. Você tá certo. Daqui a pouco a minha mãe vem aqui brigar comigo. E aí quem vai ter que ouvir sou eu, né? Pra você é fácil. Eu vou te falar uma coisa. Problema seu. Eu não carrego mais a sua família nas minhas costas. Não carrego. É lógico. Pra você é muito fácil ter essas atitudes, Paulo. Quem se lasca agora sou eu, né? Não é possível. Eu ia ser muito egoísta. Não poder pagar uma internet, sendo que tem dinheiro. Homem ruim do caramba. Meu irmão não tá errado, não. Ele tá certo mesmo.